Ó, vamos falar sobre outro assunto muito legal aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Se prepara aí. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Vamos. Já segunda-feira? Vamos ficar em pé, vamos lá, hein? Segunda-feira, todo mundo, ó. Planos pra segunda, é isso aí. Segunda-feira é o dia de estabelecer metas, traçar objetivos. E a gente começa uma dieta. Ou a gente para de fumar, ou a gente procura um novo emprego, ou a gente entra na academia, ou então a gente fala, não, peraí, vou... Junta tudo. Tudo isso. Junta tudo isso aí, ou começa a decidir qual vai ser a carreira, a galera que está se preparando para prestar vestibular e coisas assim. A lista é enorme do que você pode fazer ou do que você deve fazer. Aí passa a semana. Aí chega terça-feira e fala, ô, Edu, vou tomar aquele chopinho lá. Bom, e a dieta de ontem, Zucar? Não, mas é só um chopinho. Por que será que isso acontece? Vamos acompanhar a reportagem da Fabiana Teixeira, depois a gente discute. Muitos prometem perder alguns quilos. Uma segunda-feira light? Sempre, né? Para compensar o abuso do sábado e domingo. Outros juram de pés juntos que vão parar de fumar, de beber. Vão praticar algum tipo de atividade física. Vou fazer exercício e vou parar de beber. E aí, você cumpre? Nunca. Alguns se obrigam até a trabalhar mais. No atual contexto, não estou conseguindo pensar em nada além de trabalho, viu? Podemos chamar essas promessas de síndrome da segunda-feira. O dia geralmente escolhido para o pontapé inicial numa mudança de vida. Normalmente, segunda-feira é o dia que a gente tenta colar alguma coisa mágica para fazer, né? Não tem dado certo? Não. Nesse restaurante por quilo, na região da Avenida Paulista, podemos ter um termômetro dessa vontade de mudar na segunda-feira. O filé de frango, né, que é o que o pessoal pita na segunda-feira, é as saladas, a variedade de salada e o salmão. Raquel é uma das que apostou na versão mais light para abrir a semana. A escolha foi light hoje. Peguei algo vegetariano, um frango mais recheado de vegetais. Vamos ver se consegue continuar na semana na mesma linha de hoje. Mas realmente não é fácil. As tentações aparecem por toda parte. É difícil resistir. E aí, a promessa de segunda... E sempre começa na segunda-feira. Começou? Não. Toda segunda-feira a gente sempre tenta achar que vai começar a dieta, né? E aí, na terça, já acabou. E a atividade física? Não. Se você é desses que não cumpre as promessas, não se envergonhe. Você não é o único. Uma pesquisa realizada pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, apontou que menos de 10% da população cumpre essas resoluções de uma vida melhor. E os especialistas dão uma dica. Se você quer começar a cumprir as suas promessas, siga apenas uma única meta. Assim, fica mais fácil. Foi assim com o Lume. Uma meta de cada vez. Ela até se matriculava na academia. Mas, frequentar... Várias academias que eu me matriculei, eu fiz, tipo, menos de 10 aulas. Só quando o corpo reclamou e a dor na coluna ficou insuportável, a disciplina precisou falar mais alto. Tenho um problema na coluna e aí foi recomendação médica mesmo. Fernando também era o típico frequentador de segunda. Eu já fui assim, mas atualmente, depois que eu comecei a perceber que é muito melhor se manter uma rotina para o treinamento, eu venho todos os dias de segunda a sexta. Mas o foco e a mudança de comportamento definiram também o corpo e a qualidade de vida. Prefiro manter todos os dias de segunda a sexta, pelo menos, e ver resultado do que ficar toda segunda-feira, aquele martírio de se programar. O professor Cid Roberto destaca que os segundeiros são bastante conhecidos. Segunda-feira é o maior pico, terça-feira dá aquela amenizada e alguns voltam na quarta-feira para dar um pico de novo, tem essa ondulaçãozinha aí na semana. Realmente, cinco dias de academia, no inverno, saindo da cama cedo, enfrentando baixa temperatura? Será? O inverno é o mais gostoso de treinar, o seu corpo você rende mais, você não esquenta, não sua tanto. Ainda não se convenceu em pegar firme na academia, na dieta, não só na segunda, mas na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Olha a Fernanda, ela pega pesado todos os dias. Acho que tem que ter uma rotina, né? Acho que se você vier só na segunda e começar a cair durante a semana, o resultado não vem. Acho que tudo tem que ter iniciativa, mas tem que ter uma rotina de treino. Quando falo em doces, até parece piada. Não, doce não. Carboidrato a gente come uns integrais, um arroz integral, uma batata doce, tudo certo. Mas doce... Então, quem tá pensando em começar porque é segunda, vale a pena ter pelo menos uma iniciativa. Porque aí você vai vendo o resultado, vai se empolgando e tudo fica melhor. E aí? Convencido a transformar as promessas em um novo estilo de vida? Eu tô sempre convencido, difícil tirar esse plano do papel aqui. Mas vamos lá, vamos começar apresentando os nossos convidados aqui. A gente tá recebendo a Michele Santana Rocha, ela é atendente e ela diz que toda segunda-feira vai começar a dieta. E acaba na terça. O Caio Rodrigo Bezerra é atendente também. E ele prometeu emagrecer e conseguiu cumprir a promessa. Ele pesava 110 quilos, tá com 78, tá fit o menino. E daqui a pouco a gente vai conversar com eles. E pra explicar como a gente transforma a promessa em realidade, a gente tem o prazer de receber o Vilela da Mata. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Foi ele que trouxe pro Brasil esse negócio do coaching, que hoje todo mundo fala, tô fazendo coaching, tô fazendo coaching. Foi ele que trouxe isso pro Brasil. Bom dia a todos vocês. Vilela, antes de mais nada, eu queria que você traduzisse pro pessoal de casa, pra gente poder, pra ficar mais claro. O que é essa coisa do coaching? Antes da gente explicar o caso deles aqui. O coaching é um processo personalizado, né, que busca um aumento de resultados. Quer seja pro indivíduo, na área pessoal ou profissional, ou dentro de uma empresa. Uma forma metafórica de falar seria, é um personal training pro aumento de resultados do indivíduo. É aquela pessoa que tá ali do lado, cobrando, ajudando. É, que tem um processo e um método eficaz e comprovado pra fazer isso. Não é na tentativa e erro. Então, o coaching não vê só uma coisa, por exemplo, analisa a vida como um todo pra entender o porquê que essa pessoa tem um problema no trabalho. A gente pode dizer que é um conjunto de ações no seu humano. Exatamente, e somos focados em resultados específicos, né, a média e a longo prazo. Bom, então vamos entender agora o caso deles aqui, pra gente entender. Vou começar com você, Michelle, pra ver se de repente o Vilela te ajuda aqui, porque o Caio parece que tá indo bem. Não, ele vai ter que me ajudar. É, vamos lá. O que acontece com você? Vocês falam que vai começar toda segunda-feira e a dieta dura só segunda-feira ou não termina a minha segunda? Às vezes não chega nem a começar. Mas o problema mora junto. É, então. Mas não vou falar pra você mudar de casa, não é isso? Mas sua mãe cozinha muito bem, é isso? Muito bem. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas por que você não consegue? Você quer fazer dieta? Você quer emagrecer antes de mais nada? É um desejo teu isso? É um desejo, é. É? Mas você não consegue? Não. Eu começo, aí daqui a pouco eu paro. Começo só na segunda mesmo. E na terça não chega nem a... E isso você sente que acontece com outras coisas? Por exemplo, com curso, com trabalho ou não? É mais a dieta focada no teu problema? É. É mais a dieta? Ou acontece com outras coisas? Com outras coisas também. Também. Tipo o quê? Dá um exemplo pra gente. Então, eu falo assim, ah, vou parar de fumar segunda-feira. Aí eu falo, ah, aí eu compro o final de semana, aí dura segunda-feira, aí daqui a pouco tem a terça, tem a quarta, tem a quinta. Ô, Michelle, a gente brinca, às vezes a gente dá risada até, mas não é tão simples assim. A gente sabe que tem o fator, até você pode me ajudar, tem o fator emocional, às vezes por trás disso, tem a questão genética, tem várias situações ali que impedem a pessoa de dar esse start, de começar, né? É, são vários fatores, como você disse. Um deles, por exemplo, é o benefício a curto prazo. Os seres humanos, nós, seres humanos, somos programados a ter recompensas imediatas. Então, em detenimento, aí na academia e ficar dormindo, eu prefiro ficar na academia. Dormindo, dormindo. Em detenimento, a fazer uma dieta e me privar de alguma coisa, uma pizza, ir num happy hour, eu prefiro ir num happy hour, né? Ao invés de ir pra academia ou fazer um curso de inglês. Então, nós somos programados pra isso. A pergunta é, como que a gente lida com isso? Como? Como a gente quebra essa programação? Cada caso é um caso. Não, não, não. Fundamentalmente, é assim. Usualmente, pessoas que são realmente realizadoras, elas possuem uma meta maior pra vida delas. Tá. Com certeza, vocês são celebridades, personalidades no Brasil. Vocês não chegaram onde vocês estão, não se abdicando de determinadas coisas. Mas, um dia, vocês colocaram, com certeza, um objetivo maior na sua vida e que valia a pena aquele sacrifício a curto prazo, em detenimento a uma realização profissional que vocês desejaram. Você abre mão de algumas coisas em momentos da vida, pensando no seu futuro, pensando no seu objetivo. Num objetivo maior. Então, pessoas que, usualmente, não possuem objetivos definidos, elas caem na armadilha de ter benefícios a curto prazo. Então, vamos ver a história do Caio. Como é que é o seu caso, Caio? Como é que você encontrou esse foco? Eu era que nem ela. Prometia, prometia e não cumpria. Aí eu coloquei na cabeça, trabalhando, estudando, muito. Aí, com isso, engordei muito, né? Aí, agora, entrei na academia, fazendo Muay Thai, pra ver se tava emagrecido aí, consegui, consegui manter bem. E o foco, o foco é o principal, o objetivo. Com metas e metas, você vai alcançando cada vez mais. Agora, como que você fez isso? Como é que você quebrou essa dificuldade? Porque, como todo mundo falou aqui, é muito difícil você quebrar essa engrenagem. Ela tá ali já. E ela tá lá no automático, no automático. Como é que você fez isso? O começo é o mais difícil. Isso, o começo é o mais difícil. Tem que ter bastante foco, ajudando, né? Que nem ela falou, a mãe tem a mãe dela em casa, que faz comigo. Todo mundo tem que ir, a família tem que ir à dieta, tem que estar junto, né? Todo mundo tem que estar junto, porque é complicado. O começo é bem complicado mesmo. Às vezes você volta, e várias vezes já comecei e acabava. Começava e acabava. Agora eu tô firme e forte pra emagrecer aí, ficar firme. E a autoestima aumenta, né? Cada vez mais e mais. Michel, você já traçou essas metas assim, de de repente escrever, escrever na agenda, botar bilhetinho na geladeira? Não? Não. Bom, me dá a fórmula, ajuda a gente aí. Dá a fórmula pra Michel, porque parece que o Caio tá bem resolvido, né? Tá, tá indo, tá no caminho. Tá no caminho, tá no caminho. Vamos ajudar a Michel hoje em dia. Uma coisa importante que a gente tem que notar é o seguinte, a pior coisa que alguém tem que fazer é lidar contra um comportamento indesejado. Porque por mais que o comportamento pra nós, aparentemente, possa parecer indesejado, por detrás ele nos traz grandes recompensas. Por exemplo, muitas pessoas descobrem na comida uma habilidade de lidar com o estresse, com a pressão, de ficar mais calmo, né? A válvula de escape. Então, todo comportamento, sem exceção, todo comportamento indesejado nos traz benefícios. O fato de fumar também pode ser até social. Quando você vai fumar, você faz amizade com uma pessoa. Então, cada indivíduo é um indivíduo e ele tem que saber, por trás desse comportamento, qual é o benefício que esse comportamento me traz. E, de forma inteligente, buscar outras alternativas e outras opções pra lidar com esse comportamento indesejado. Então, eu posso falar de carteirinha porque eu pesei 135 quilos. Quanto? 135 quilos. Nossa, parabéns. É. Que virada. É, bastante. Então, uma coisa importante é entender, por que eu estou comendo? Qual é a razão disso? O que isso me traz de benefício? E é claro que não é uma única razão. Um alimento, ele tem um poder, o açúcar, a massa, ele tem um poder enorme de trazer diversos benefícios. Então, você está estressado, você come um chocolate, você se sente bem. Então, você tem que entender e colocar na sua cabeça que aquilo é muito bom, mas tem outras coisas boas na vida também. E você encontra equilíbrio. Outras formas. Por exemplo, comida é social, comida é um agente social. Você vai fazer uma reunião, tem comida. Então, como que você lida com isso também, sem perder a sua vida de relacionamento? Muito bacana. Olha, esse é o Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, dando dicas para você. Quer saber mais? É super fácil, a gente coloca o serviço para você aqui, sobre o trabalho da Sociedade Brasileira de Coaching. Olha o site aqui, é sbcoaching.com.br. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Caio. Michele, vamos ver se a gente faz uma entrevista com você daqui um mês, para ver se mudou a história. O que você acha? Você topa? Topa, beleza, Edu? Vou me apresentar na academia, já vou... Fala com a mamãe para te ajudar. Fala com a mamãe. Fala com a mamãe. Ó, o Edu, segunda-feira, ensina receita light. Então, já que sua mãe cozinha tão bem, ela pega as receitas de segunda-feira do Edu para fazer o seu cardápio. Fechado? Fechado. Combinado? Obrigado. Obrigado a vocês. Muito legal. E importante que muitas vezes não é para quem faz dieta, enfim, a dica é selecionar tudo separadinho também, porque muitas vezes você come o volume. Mesmo sendo uma coisa mais leve, você vai e come uma quantidade maior, né? Esperar aquele tempinho depois que acaba de comer, para ver se realmente está satisfeito, também é importante, né? Sem dúvida nenhuma. E agora é a época de férias, então às vezes até piora. É isso aí. Tá certíssimo. Gente, muito obrigado. Obrigado.